O novo assessor especial do PROCON aqui de Três Lagoas, o Luiz Akira, ele se reuniu com os representantes das agências bancárias aqui de Três Lagoas para se apresentar, até porque ele assumiu o PROCON neste ano e o PROCON é o órgão que lida diretamente com os bancos para tratar sobre a questão de funcionamento e foi justamente sobre isso que foi discutido, o funcionamento das agências bancárias aqui de Três Lagoas, que é alva de muitas reclamações. O atendimento das agências bancárias em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Clientes sempre reclamaram da demora no atendimento, do descumprimento da lei que prevê atendimento em 15 minutos, entre outras situações. Em razão das reclamações, o novo assessor especial do PROCON, Luiz Akira, se reuniu com os representantes das agências bancárias para discutir sobre o atendimento presencial, número de funcionários, questão de tempo na fila, especialmente para os prioritários. Segundo Luiz Akira, tentar melhorar o atendimento nas agências bancárias foi um dos pedidos do prefeito Ângelo Guerreiro ao nomeá-lo para o cargo de assistente especial do PROCON. Nós temos aqui demandas também com relação aos bancos, principalmente na questão de cartão de crédito, então nós vamos estar conversando com os gerentes de banco, orientando eles também, porque quando eu fui convidado para estar assumindo o PROCON, o prefeito Guerreiro fez essa determinação para que a gente criasse aqui uma política, primeiro, de atender bem o nosso consumidor. Nosso papel aqui é atender bem todos os consumidores que vierem aqui. Talvez nós não conseguimos atender na sua demanda, às vezes o PROCON não consegue resolver, mas pelo menos o atendimento, o respeito com a população, esse atendimento a nossa população vai ter. E por outro lado também, fazer esse trabalho de orientação, de informação.